Mineira, 48 anos, detalhista e exigente. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da Advocacia-Geral da União. Hoje ela tem sob sua responsabilidade 12 mil advogados em todo o país que cuidam da defesa jurídica do Poder Executivo. Exige, por óbvio, muito tempo e um esforço, porque a nossa atuação, a atuação da Advocacia-Geral da União é muito rica. Nós atuamos em uma diversidade muito grande de temas, desde a questão ambiental até a questão de natureza tributária, desde a atuação em favor dos mais desfavorecidos naquelas ações em que as políticas públicas são questionadas, até as demandas mais simples e ordinárias contra a União. Então, exige realmente um esforço diferenciado para que o resultado positivo venha. Servidora de carreira da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça sabe que está fazendo história. Ela reconhece que, como mulher, é muito difícil conquistar um espaço no mercado de trabalho. Tudo vem com muito esforço. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, Grace Mendonça explica que ainda há muito por fazer. Todo mundo fala muito isso, a mulher que se dedica aos filhos, a mulher que se dedica também à casa e, ao mesmo tempo, tem que se dedicar ao mercado de trabalho. Então, a par de tudo isso, que já é inerente à figura feminina, à condição feminina, eu não tenho dúvida, eu acredito que é muito difícil para a mulher conquistar os seus espaços. Eu, volta e meia, tenho dito, nós precisamos trabalhar sempre redobrado para, de alguma forma, ter o trabalho visto, para que se enxergue o trabalho que é desenvolvido pela mulher. De nada vale a dedicação, o empenho, a fala, a regra, a lei, a norma, se a gente não tem uma mudança de atitude. Obrigado. Obrigado.